Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Gente, a vídeo aula de hoje é desse caminho de mesa que eu fiz com ponto abacaxi, tá? Ele é tipo um losangulo, só que ele fica mais largo aqui, olha, ele fica com a largura, né? E não tem muito comprimento, por causa do ponto abacaxi que é redondinho, tá? Então, eu vou falar pra vocês quanto que eu fico medindo, quanto que eu gastei de barbante e os materiais que nós vamos utilizar, tá bom? Bom, meninas, eu medi, ele ficou daqui, dessa ponta, aquela outra ponta lá, medindo, medindo, ficou medindo de largura daqui até lá, 74 de largura. Dessa ponta a essa outra aqui, ele ficou com 92 centímetros de comprimento, tá? E eu gastei de barbante, pra fazer total, 489 gramas de barbante, tá? Então, eu vou falar os materiais que a gente vai utilizar pra gente confeccionar ele. Bom, meninas, nós vamos utilizar o amarelo ouro, esse é da São Francisco, tá? É, número 6. O barbante preto, esse é da Hayontex, ó, da Hayontex, número 6 também, tesoura pra cortar o arremate, agulha de crochê 3,5, deixa eu virar aqui, milímetro, e agulha de tapeceiro pra gente fazer os arremates, tá bom? Então, bora lá pro passo a passo. Bom, meninas, pra gente começar o nosso caminho de mesa, vamos precisar ter aqui, é, 5 correntes. Então, eu já dei a laçada inicial, não vou apertar muito, porque senão eu não consigo fechar no final, vou fazer assim, com 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui na primeira laçada, e vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, vou vir, entrar dentro, vou entrar dentro do círculo, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntes, que dá altura de um ponto alto. Aqui dentro, eu vou fazer mais dois pontos altos, ó, 1, e 2. Dois pontos altos, fiquei com um bloquinho de três pontos altos, deixa eu fazer aqui o segundo. Vou fazer duas correntes, e vou vir aqui dentro, novamente, vou fazer mais três pontos altos, formando um leque. Ó, 1, 2, e 3. Ficando assim. Bom, meninas, agora, a gente vai subir três correntes, 1, 2, 3 correntinhas, vamos virar o trabalho, vou laçar, vou vir dentro do leque, vou fazer dois pontos altos. 1, 2. Faço duas correntes, e vou fazer mais dois pontos altos. Um, e dois, duas correntes, e mais dois pontos altos. Um, e dois. Nós ficamos com três bloquinhos de dois pontos altos com duas correntinhas de separação. Vou laçar, vou vir aqui, ó, na terceira corrente, aonde eu levantei aqui, o leque, tá vendo? E vou fazer um ponto alto aqui, ó. Ficando assim. Agora, eu vou fazer três correntes. Vou laçar, vou virar o trabalho, vou vir aqui dentro do primeiro intervalo de corrente, e vou fazer um leque. Com dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Faço duas correntes, venho aqui no próximo leque, e vou fazer outro leque. Com duas, dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Sempre vai ter esses dois leques aqui na beirada do trabalho, tá? Eles vão sempre subir dois leques, um pra cá e um pra lá. Vou laçar, vou vir aqui, ó, na terceira corrente, e vou fazer um ponto alto. Sempre vai iniciar com três correntinhas, e vai finalizar com ponto alto, tá? Agora, a gente vai subir três correntes, vai laçar, vai vir aqui no leque, vamos fazer um leque com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes, e dois pontos altos. Aqui dentro desse intervalo, sem dar correntinha nem nada, eu vou fazer outro leque. Com dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Vou laçar, vou vir aqui dentro do outro leque, vou fazer leque novamente. Com dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Aí, a gente fica assim, com três leques, um do lado do outro. Vou laçar, vou vir aqui na terceira correntinha, e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou subir três correntes novamente. Uma, duas, três. Vou laçar, vou vir aqui dentro do leque, vou repetir o leque. Repito o leque com dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Vou fazer três correntes, uma, duas, três, vou laçar. Vou vir aqui no ponto, no leque do meio, e vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Três correntes, uma, duas, três, vou laçar, vou vir aqui no leque, e vou repetir o leque. Com dois pontos altos. Duas correntes, e dois pontos altos. Vou laçar, vou vir aqui, ó, na terceira corrente, e vou fazer um ponto alto. E vai ficando assim. Agora, eu vou subir três correntinhas novamente. Uma, duas, três. Laço, faço o leque aqui, vou repetir o leque. Sempre vai ter esses leques aqui na beirada. Faço duas correntes, e mais dois pontos altos. Vou fazer três correntes. Vou laçar, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto dos sete pontos, e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, venho no segundo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, no quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, no quinto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma corrente, no sexto, um ponto alto. Uma corrente, e no sétimo ponto, um ponto alto. Tá? Ficando assim. Faço três correntes, duas, três, e venho no leque, e repito o leque. Um, dois, duas correntes, e dois pontos altos. Ó, um, e dois. Laço, venho aqui na terceira correntinha, e faço um ponto alto. Vai ficando assim. Bom, meninas, agora a gente vai subir aqui, três correntes, uma, duas, três correntes, vou laçar, vou virar o trabalho, vou vir aqui, vou repetir o leque. Ó, com dois pontos altos. Duas correntes, e dois pontos altos. Vou fazer três correntes, uma, duas, três correntes, vou vir aqui, ó, direto no ponto alto, no primeiro ponto alto aqui dos sete pontos que tem aqui separado com as correntinhas, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntes, vou vir aqui no próximo ponto alto, e vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três correntes, venho no próximo ponto alto, e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes, no próximo ponto, ponto baixo. Uma, duas, três correntes, venho no próximo ponto alto, e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes, venho no próximo ponto alto, vou prender com ponto baixo, e uma, duas, três correntes, vou vir aqui no último ponto e vou prender com ponto baixo. Então, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas, tá? Vou fazer três correntes, e vou vir aqui dentro do leque e vou repetir o leque. Como você está vendo aqui, o leque é repetição, gente, eu vou voltar, vou sempre adiantar a carreira e já voltar com o leque pronto pra gente dar continuidade daqui do leque pra frente, tá? Só quando houver alteração aqui no leque, eu venho e faço com vocês, tá bom? Duas correntes, dois pontos altos, e eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou prender com ponto alto, finalizando essa carreira. Então, agora a gente vai iniciar novamente com três correntes, vou virar, vou laçar, vou virar aqui o trabalho e vou fazer o leque novamente. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Opa, vou fazer direito. Faço três correntes, venho aqui, ó, dentro da argola, da primeira argola e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes, venho na próxima argola, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes, na próxima argola eu vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três correntes, na próxima argola eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes, venho aqui na próxima, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes e na última argola eu vou prender com ponto baixo. Então, ó, já diminuiu mais uma, agora nós temos cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Do jeito que eu fiz aqui, vai finalizar aqui. Então, eu vou finalizar e voltar com esse leque pronto já, pra gente já dar continuidade aqui na parte do meio, tá bom? Bom, meninas, ó, adiantei aqui a carreira, fiz o leque final e agora a gente vai fazer junto aqui, porque aqui vai vir agora o aumento pra gente fazer mais dois abacaxi, tá? Então, sempre quando for na terceira carreira de argola, ó, aqui a gente tem duas, ó, uma, duas. Aí vem a terceira, que é essa carreira que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer o aumento aqui nos leques, que é onde a gente vai acrescentar mais um abacaxi de cada lado, tá? Então, vamos lá. Vou subir três correntes, vou laçar, vou virar aqui o meu trabalho, vou entrar dentro do leque, vou fazer dois pontos altos. Ó, um, dois. Aí eu vou fazer duas correntes e mais dois pontos altos aqui dentro. Um, dois. Vou fazer mais duas correntes e mais dois pontos altos aqui dentro. Um, e dois. Ó, aqui a gente vai sair mais um abacaxi aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez aqui no início, que eu fiz um, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Tá? Então, a gente vai iniciar outro abacaxi aqui. Aí a gente faz três correntinhas, vem aqui direto dentro da argola e vou repetir aqui, prendendo com ponto baixo. Faço três correntes. Na outra argola, prendo com ponto baixo. Três correntes. Vem na próxima, prendo com ponto baixo. Três correntes. Vem na próxima, prendo com ponto baixo. Três correntes. E na última, eu vou prender com ponto baixo. Ó. Tô na terceira carreira. Como eu falei, toda vez que a gente chegar na terceira carreira de argola, a gente vai fazer esse aumento aqui. Aqui eu faço três correntes. Três correntes. Laço. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou fazer dois pontos altos. Duas correntes. Vem, eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Um e dois. Aqui eu laço, venho aqui na terceira correntinha. E vou fazer um ponto alto. Finalizando essa carreira. Tá? Agora, a gente vai fazer essa carreira aqui, ó. Tá? A gente já fez essa. Agora, a gente vai fazer essa daqui. Então, eu vou subir aqui. Três correntes. Vou laçar. Vou vir aqui no primeiro intervalo e vou fazer um leque de dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Um. E dois. Vou fazer duas correntes. E vou vir aqui no próximo leque e vou fazer outro leque. Um, dois, duas correntes. E mais dois pontos altos. Um e dois. Então, eu fiquei aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aqui no início. Fiz um leque aqui, duas correntes e outro leque. Dentro dos bloquinhos de dois pontos altos que eu fiz. Agora, eu vou fazer três correntes. Vou vir aqui na primeira argola e vou prender com ponto baixo. Faço três correntes. Na próxima argola, prendo com ponto baixo. Três correntes. Na próxima argola, prendo com ponto baixo. Três correntes. E na próxima argola, vou prender com ponto baixo. Faço três correntes. Vou vir aqui. Vou fazer um leque dentro do primeiro intervalo. Com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Faço duas correntes. Venho aqui no próximo leque. E vou repetir o leque. Com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Um. E dois. Laço. Vou vir aqui na terceira correntinha. E vou prender com ponto alto. E vai ficando assim, ó. Aqui a gente já tá começando dois abacaxi aqui e finalizando do meio, tá? Aqui, vou subir novamente. Três correntes. Uma. Duas. Três. Vou laçar. Vou virar o trabalho. Vou repetir o leque. Um. Dois. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Um. E dois. Aqui, eu vou fazer dentro do intervalo, sem dar correntinha, sem nada. E vou fazer outro leque. Com dois pontos altos. Ó, gente. Eu tô repetindo essa carreira aqui agora. Eu fiz três leques. Sem correntinha de espaço. Tá vendo? Vou fazer duas correntes. E mais dois pontos altos. Um. Dois. Vem aqui no terceiro leque. Eu vou repetir o leque. Do mesmo jeito. Com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Faço três correntes. Duas. Três. Vem aqui dentro da argola e vou prender com ponto baixo. Três correntes. Vem na próxima argola, prendo com ponto baixo. Três correntes. Ó. Na próxima argola, vou prender com ponto baixo. Três correntes. Vou vir aqui dentro do leque e vou repetir os três leques do jeito que eu fiz aqui. Tá? Vou adiantar aqui. Voltar com o leque pronto pra gente dar continuidade. Bom, meninas. Adiantei aqui. Já fiz as três correntes e o primeiro leque aqui que sempre vai ter esse leque, tá? Agora, a gente vai fazer três correntes. Vou vir aqui dentro do leque central aqui. E vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tô repetindo essa carreira aqui, tá? Vou fazer três correntes. Eu vou vir dentro do leque e vou fazer o leque. Com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Faço três correntinhas. Venho aqui dentro da argola e vou prender com ponto baixo. Três correntes. Venho na próxima argola, prendo com ponto baixo. Vou fazer três correntes. Ó, agora a gente só ficou com uma argolinha, tá? Vou laçar, vou vir aqui e vou fazer o leque novamente. Com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Agora, a gente vai repetir o que foi feito aqui. Então, eu vou fazer o meu aqui e vou voltar com o leque já pronto. Pra gente só dar continuidade nessa parte do meio aqui. Porque vocês tão vendo que é repetição, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer a finalização desse e o início do próximo que vem aqui. Pra gente continuar e dá pra você seguir sozinho, tá bom? Então, vou adiantar aqui e já volto. Bom, meninas, ó. Adiantei, já fiz o leque aqui. Vou fazer três correntes. Ó. Vou laçar, vou vir aqui, ó. No primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Agora, eu estou repetindo essa carreira aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o braço da frente pra vocês verem. Tá vendo? Vou fazer uma corrente, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Um ponto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, e no último ponto, um ponto alto. Ficando assim. Aqui eu vou fazer três correntes, vou vir dentro do leque, vou fazer o leque, com dois pontos altos, duas correntes. E dois pontos altos. Faço três correntes, uma, duas, três, vou vir aqui, ó, na última argola, eu vou prender com ponto baixo. Três correntes, laço, venho aqui dentro do leque, e vou fazer o leque, com dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Um, e dois, ó, ficando assim. Tá? O que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui. Então, eu vou adiantar agora e voltar com o leque do início aqui pronto, pra gente dar continuidade à carreira, tá bom? Bom, meninas, ó, adiantei aqui a carreira, já fiz o leque inicial, agora a gente vai fazer três correntes. Vou vir direto aqui, ó, no ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer as argolinhas. Três correntes, venho no próximo ponto, prendo com ponto baixo. Três correntes, no próximo ponto, prendo com ponto baixo. Três correntes, no próximo, prendo com ponto baixo. Três correntes, e a gente vai fazer até completar os sete pontos altos aqui, ó, prendendo com ponto baixo. Vou fazer mais três correntes, uma, duas, três, vou vir aqui no próximo ponto, vou prender com ponto baixo. A gente tá repetindo essa carreira aqui, ó, a primeira carreira de argola, tá vendo? Faço três correntes, e faço um ponto baixo no último ponto, ficando com seis argolas aqui. Vou fazer três correntes, vou vir aqui no leque, vou repetir o leque. Um, dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Faço, laço, ó, não vou fazer corrente nem nada, vou laçar, vou vir aqui direto dentro do outro leque, e vou fazer um leque. Um, dois, duas correntes, e mais dois pontos altos. Vai finalizar assim, ó, que eu terminei o primeiro abacaxi, tá vendo? Aqui eu faço três correntes, venho direto no ponto alto aqui, vou fazer as argolas igual eu fiz aqui desse lado de cá. Então, eu vou adiantar aqui a carreira, já vou voltar com o leque feito pra só dar continuidade aqui, tá, gente? Bom, meninas, ó, adiantei aqui a carreira, já fiz o leque inicial, agora eu vou fazer três correntes. Vou vir aqui, ó, direto na argola, e vou fazer um ponto baixo. Faço três correntes na próxima argola, prendo com ponto baixo. Um, dois, três, no próximo ponto baixo. Uma, duas, três, na próxima ponto baixo. Um, dois, três, no próximo argola ponto baixo. Peraí, uma, duas, três, no próximo ponto baixo. Aqui, agora, a gente vai fazer três correntes, vou laçar, vou vir aqui, ó, direto no leque, vou fazer somente dois pontos altos, ó, um e dois. A gente vai fazer um leque, só que ele vai ficar aberto aqui, vai ficar uma ponta do leque aqui e a outra aqui nesse, no outro leque. Então, agora, eu vou fazer duas correntes, laço, venho aqui no próximo leque e vou fazer mais dois pontos altos, formando esse leque, tá? Então, toda vez que a gente for fazer o próximo a carreira do abacaxi, que aqui vai vir um abacaxi aqui, que a gente vai começar fazendo essa carreira aqui novamente, ó, tá? Então, a gente vai começar fazendo essa carreira aqui, ó, tá vendo aqui a gente fez, ficou aberto? Então, é a mesma coisa, tá? Então, aqui agora, a gente faz três correntes, laça, laça não, perdão. Vem direto aqui na argola e prende com ponto baixo, e a gente vai repetir o que fizemos aqui, nesse daqui, e o leque. Eu já vou voltar com o leque daqui pronto pra gente dar continuidade. Perdão, essa é a primeira? Não, vou voltar com o leque aqui pronto e a gente dá continuidade. É na próxima carreira que a gente aumenta novamente. Bom, meninas, ó, adiantei, fiz aqui as argolas dessa parte e o leque. Já voltei com o leque aqui já feito, que toda carreira vai ter esse leque aqui, só muda quando tem os aumentos, tá, gente? Quando tem essa parte do aumento aqui. Então, não é nessa carreira ainda, a gente tá fazendo... Um, dois, três, quatro, cinco, é nessa carreira sim. Então, aqui a gente vai aumentar, ó. Então, eu já fiz dois, duas correntes, dois, eu vou fazer mais dois, duas correntes, mais dois pontos altos, ó. Na terceira carreira de argola, a gente faz um aumento aqui pra fazer mais um abacaxi, tá? Então, ó, aqui já tô na primeira, segunda, eu vou fazer a terceira agora. Então, três correntes, vou prender aqui na argola com ponto baixo. Vou fazer três correntes. Na próxima argola, prendo com ponto baixo. Três correntes. Vem na próxima argola, ponto baixo, três correntes. Na próxima, ponto baixo, três correntes. E na próxima, ponto baixo. Ó, assim. Vou fazer três correntes. Ó. Vou vir aqui, ó. No leque que a gente fez, que fica aberto, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Tá? Vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes. Mais dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Ó. Aqui vai iniciar mais um abacaxi. Tá? Então, vai começar de novo. Eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Essa parte. Aqui. Tá? Então, aqui eu faço três correntes. Vem aqui na argola e prendo com ponto baixo. Três correntes. E vou fazer igual eu fiz aqui no início. Tá? Vou completar a minha aqui. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos aqui nesse leque. Que a gente aumentou aqui, tem que aumentar aqui também. Então, eu vou adiantar a minha carreira e eu já volto. Bom, meninas, ó. Adiantei aqui a carreira. Fiz aqui os três... O bloquinho de dois pontos altos com duas correntinhas separando aqui. Fiz as três correntes e agora eu vou vir aqui dentro do primeiro intervalo de corrente e vou fazer o leque. Com dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Faço duas correntes, venho aqui no próximo leque e vou fazer outro leque. Do mesmo jeito, com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó. Eu estou fazendo, iniciando mais um motivo de abacaxi aqui, ó. Tá? Então, sempre vai ter esse aumento aqui. Quando a gente tá subindo, vai ter sempre o aumento aqui nas duas pontas. Aí, eu venho aqui e faço três correntes. Venho direto na argola, vou prender com ponto baixo. Fazer três correntes. Venho na próxima argola, prendo com ponto baixo. Três correntes. Na próxima argola, ponto baixo. Três correntes. Na próxima, ponto baixo. Três correntes. Vou laçar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá? Vou vir no primeiro intervalo, vou fazer o leque com dois pontos altos. Um. E dois. Duas correntes. E dois pontos altos. Um. E dois. Faço duas correntes. Venho aqui no próximo leque. E vou fazer um leque. Um. Dois. Duas correntes. E dois pontos altos. Um. Peraí, gente. Deixa eu arrumar aqui que tá muito alto os pontos. Duas correntes. E os dois pontos altos formando o leque. Ó. Tá? Agora, eu faço três correntes. Vou fazer aqui direto no ponto... Na argola, um ponto baixo. Três correntes. No próximo argola, ponto baixo. E vou repetir o que eu fiz aqui. Tá? E aqui na ponta, a gente vai fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou adiantar essa carreira aqui. Vou voltar já com o leque da ponta feito pra gente poder dar continuidade. Tá bom? Bom, meninas. Adiantei a carreira. Já vim aqui com o leque da ponta pronto. Tá? Aqui, agora, a gente vai repetir, ó. Vou sempre mostrar pra vocês que é repetição de carreira, tá? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Onde tem os três leques, tá? Onde tem os três leques. Então, já fiz um. Vou vir aqui, vou fazer, ó. Dentro do intervalo, outro leque com dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Um. E dois. No próximo leque, outro leque. Do mesmo jeito. Com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Vou fazer três correntes. Vou vir direto na argola aqui e vou prender com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Na próxima argola, ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Na próxima argola, prendo com ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu vou subir três correntes. Vou laçar, vou vir aqui dentro do leque. Vou fazer o leque. Um. Dois. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Um. E dois. No próximo aqui, ó, intervalo, vou fazer outro leque. Sem dar correntinha, sem nada. Ó. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Vem aqui. Outro leque. Com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Ficando assim. Então, ó. A gente vai saindo outro leque aqui, ó. Vai ver agora nós vamos ter três, ó. Eu fiz um. Na próxima aqui, eu fiz dois. E agora, a gente vai ter três leques. Tá? Três abacaxi. Vem aqui, vou fazer três correntes. Vem aqui, ó. No intervalo, na argolinha, prendo com ponto baixo. Faço três correntes. Na próxima argola, ponto baixo. Três correntes. Na próxima argola, ponto baixo. Três correntes. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no meio e na outra ponta. Vou fazer os dois leques. Vou fazer os dois leques. Os três leques aqui. Tá? Então, vou adiantar aqui. Vou voltar com o leque da ponta pronto pra gente continuar aqui essa carreira. Tá bom? Bom, meninas, ó. Adiantei aqui a carreira. Já fiz o leque inicial. Agora, a gente vai fazer três correntes. Vou vir aqui dentro do leque central aqui, ó. No leque do meio. E vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos. Vou fazer três correntes. E vou vir aqui dentro do leque e vou repetir o leque. Com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Vou fazer três correntes novamente. E vou vir aqui nas argolas e vou prender com ponto baixo. Faço três correntes. Na próxima argola, prendo com ponto baixo. Agora, a gente só tem uma argolinha aqui, tá vendo? Vou fazer três correntes. Vou laçar. Vou vir aqui dentro do leque e vou repetir o leque. Um. Dois. Faço duas correntes. E mais dois pontos altos. Dois. Faço três correntes. Duas, três. Laço. Venho aqui e vou fazer os sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó como é que tá ficando. Tá? Então, gente, vocês vão ver que é repetição. Daqui, agora, a gente vai fazer as três correntes. E vamos fazer o leque que tem aqui. A gente faz o leque com dois pontos altos, duas correntes. E dois pontos altos. Opa. Vou dar direito. Três correntes. Vem aqui, ó. Na argola. E vou prender com ponto baixo. Então, a gente vai repetir novamente. Então, a gente tá repetindo essa carreira aqui, ó. Tá? Na hora que chegar aqui e vai fazer essa carreira. Que faz três correntes e prende com ponto baixo aqui. Mais três correntes e faz o leque. Na outra carreira vai fazer igualzinho tá aqui. Nesses dois abacaxi. Dá pra gente ver, se vocês não entenderem, volta o vídeo. Coloca lá na resolução mais devagar. Né? E vem acompanhando novamente. Porque é repetição, gente, ó. A gente fez essa carreira. Depois essa. Aqui também. Eu repetimos elas aqui, ó. Tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando o meu. Aí, agora sim. Pra você fazer o caminho de mesa, você vai ter que medir a sua mesa. Pra ver quantos abacaxi você vai querer fazer. Tá? Eu vou fazer o meu com cinco. Porque a minha mesa tem setenta e três de largura. Então, vai dar certinho a largura da mesa e voltando fechando. Tá? Então, eu vou fazer o meu com cinco motivos. Desse daqui eu já tô com três. Eu vou fazer mais uma carreira. Que aí dá cinco motivos. Tá bom? Então, eu vou adiantar a minha aqui. E eu volto com vocês pra mim poder voltar fechando ele com vocês. E aí, a gente vai vir diminuindo. Aqui a gente tá aumentando. Aí, eu vou ensinar vocês a diminuir. Tá bom? E aí, eu vou... E aí, eu vou...